E fala galera do Youtube MC das Caras na área E hoje galera Eu vou gravar um vídeo Jogando uma ranqueada Uma ranqueada Uma ranqueada Duas horas depois Ranqueada, ranqueada, ranqueada Ranqueada Ai veio O meu bugou galera O meu bugou O meu bugou galera O meu bugou O meu bugou galera O meu bugou O meu bugou Galera 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 já deixou Desse dedão no like E se inscreve No canal Se você quer mais vídeos assim Eu vou cair em Fire Fire Brigade Nem sei se esse lugar existe Vou cair lá E voltei 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 Bem voltado Luigi Galera Pra quem não sabe Tem um boot aqui Do meu lado Ele é um boot Ele é um boot Ele é o maior boot Desse mundo Um boot Que se chama Roupi mal Roupi mal Ai véi Ai véi Ai véi Tô morto Nem tinha como Galera Tá Essa partida Eu fui ruim Oh gado demais E voltei Com a segunda partida Ranqueada Galera 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 Em busca Em busca Do platina Dois E joga Weaver O town I Turei My friend Agora tu quer né Roupi mal Agora tu quer Só porque eu tô gravando Esse Roupi mal É mal Ele só Ele só quer jogar Quando o cara tá gravando Bicho mal do caramba Esse Roupi mal É mal Ele é muito mal Ele é 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 mal Ele tem um chua Que se chama Spike Eu tenho um cachorro Pequeno Ele é o maior medo Da grandona Nossa senhora Que bosta Nossa Que bosta Que bosta Eu vou cair aqui galera Eu vou cair aqui Porque É uma bosta mesmo Uma bosta Vou cair aqui Uma bosta Uma bosta Uma bosta Será que caiu gente aqui Nada de arma Cadê o Roupador Cadê o Roupador Cadê o Roupador Que tava aqui Jesus Temos um mistério Para desvendar Lendário roubo Do Roupador Galera Eu sempre pensei Uma coisa Será que dá pra Equipar mira Na pistolinha de cura Eu acho que não Se a pistolinha de cura Tivesse uma 4X Nossa Que bosta Eu mato Já matei Isso que não vale nada Tô mentindo galera Não Tá Pode me dizer aí Se eu tô mentindo Isso que não define habilidade Olha aqui Rápido Aprenda uma coisa Skin A não define habilidade Skin A não define habilidade Habilidade Olha pra fora Caramba Seu bote 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 Olha o cara ali Bote Agora sim Posso botar Agora sim Posso botar Silenciador Na minha escarazinha Bonita Que biquinho Bonita Minha arma preferida A escarazinha Quê que aquele cara Saiu espantado de lá Será que tinha alguma coisa lá Eu pego o restinho da treta ou não, galera? Os caras estão fazendo complô Eu vou sair daqui Esses caras parecem que estão fazendo complô Galera, eu pensei Eu vou cortar o vídeo pra quando tiver melhor de lute eu voltar E foi isso que eu fiz Já to bem melhor de lute Agora eu posso chegar Naquele estilinho que todo mundo gosta Galera, olha isso Galera, eu tenho poucas dancinhas Olha o drone vindo Não tenho medo do drone Obrigado, drone Você é um amor, cara A cara pensa que o cara tá de glória, né? Só capa Só capa Eu, pra mim, por ele que goste dessa cena nervosa Eu, pra mim, por ele que goste dessa cena nervosa Eu espero que vocês tenham achatado Jalal אל'tاح E aí 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 E aí